Olá pessoal, hoje eu vou estar reformando essa bota aqui, ela está bem feia aqui, olha, a situação dela está crítica, o pessoal me mandou aqui, mas está sem condições quase, ela toda destruída aqui, o bico dela está meio rasgadinho, o outro pé estava bem rasgado aqui na frente, essa daqui diferente daquela sandália que eu já postei o vídeo que eu deu para descascar ela e usar do jeito que estava, essa não tem condições de usar assim, porque esse material é diferente, ele é um pano muito feio, fica uma lona feia aqui, mesmo tirando isso daqui não dá para usar, então eu vou forrar de tecido, eu vou mostrar aqui, olha como esse pé aqui, eu não coloquei a sola ainda, mas olha como ficou aqui, é um tecido muito bom, é um tecido imitando um couro de cobre, é uma camurça grossa, eu já forrei a parte de trás aqui, olha como está perfeitinho aqui, muito bonito que ficou, a parte da frente desse pé aqui, ele estava bem rasgado aqui na frente no bico, eu forrei, como eu desmontei inteiro, eu costurei, fiz uma costura aqui, ele é, esse pé está pronto, falta só colocar a sola, ficou perfeito, olha o tecido que eu estou usando, é esse daqui, ele é uma, um tecido, eu não sei o nome direito, mas é uma camurça, esse lado de cá, o tecido camurça, de um lado ele é liso, preto, e do outro lado ele é camurça, um camurça preto imitando um couro de cobre, então é esse tecido que eu vou usar aqui, para deixar essa bota nova de volta, primeiro eu vou desmontar ela, tirar a sola, porque precisa ser desmontada, essa sola aqui dá para tirar até com a mão, nem usar quase a chave, porque está saindo com facilidade, não, aqui vai ter que usar a chave, vou tirar o resto da sola, saiu a sola, olha a situação da bota, bem, está totalmente destruída, precária, mas vai ficar novinha, eu vou recolar, colar tudo de volta, essas partes de dentro aqui, porque dentro a palmilha está boa, então é só montar de volta, colando bem essa parte de baixo aqui, e agora eu vou descamar, tirar essa parte aqui, e aqui eu vou tirar com a própria mão, porque a chave não está saindo muito bem, vou tirar tudo, estou quase terminando aqui, de tirar essa parte aqui, vou precisar tirar com a faca mesmo, porque ele está meio ruim de tirar, está bem colado aqui, eu não vou tirar tudo no calcanhar, não preciso, olha como é que ficou esse lado aqui, eu tirei só, só essa parte aqui, aqui eu deixei o calcanhar, não precisa tirar, porque ele está bem perfeitinho, e aqui em cima também, eu não tirei essa beiradinha aqui, vou tirar, terminar de tirar aqui, raspar aqui, e aqui, e aí depois é só colar, acamei tudo, já raspei, deixei lisinha, agora olha como que ficou aqui, só não tem condições de usar, porque ficou muito mole, e feio, agora eu vou ter que tirar essa parte da frente aqui, vou ter que descosturar tudo, para forrar essa parte aqui, porque como essa daqui não está danificado o bico um pouquinho só, mas como o outro pé estava rasgado, eu tive que fazer o outro pé, então tem que fazer igual os dois, então eu vou usar essa faquinha, para descosturar, e soltar, essa parte aqui, como é que ficou, essa parte aqui, que eu vou forrar de tecido, e essa parte da frente, aqui não precisa, depois eu só dar uma escovada, porque está bonito, olha como é que ficou agora aqui, essa parte, então eu forro essa parte aqui, de trás, e o bico só, passar cola em toda essa beirada aqui, que é para dobrar, e fazer a barrinha primeiro, primeiro passar cola nesse, nesse pedaço aqui, não precisa passar cola por enquanto, em todo o tecido, só nessa beirada aqui, em todo o comprimento do tecido, para a gente poder dobrar, e fazer a barrinha, aqui já passei a cola, agora eu vou fazer a dobrinha, é bem estreitinha aqui, a dobrinha, dobra inteiro, até o final ali, onde foi passada a cola, e aperta bem, para dar bastante aderência, ficar bem lisinha, agora nós vamos passar cola, primeiramente, nessa beirada, da costura aqui, aonde nós vamos colocar, dar o início, da colagem do tecido aqui, já fiz a, a barrinha, agora é só passar a cola aqui, primeiro nessa beirada, não vamos passar cola, tudo de uma vez só, porque senão vai embolar todo o tecido, na hora de colar ali, você vai, vai colar, e não vai conseguir acertar, é a colar, porque o tecido está cheio, está muita cola em toda ela, então tem que ser por partes, para a gente não, não se embolar tudo com o tecido, de tentar colar, e colar todo o tecido de uma vez só, você não consegue acertar, tem que ir aos poucos, já passei a cola aqui, na beirada da, ali na beiradinha da costura da bota, agora eu vou passar cola, nessa parte aqui, aonde eu fiz aquela dobrinha, da, da beirada do tecido, para onde nós vamos, começar a colar na bota, daí tem que passar, vou passar dos dois lados, que se o tecido é bem grosso, e, e não tem problema, não vai passar a cola do outro lado, então, para ficar bem coladinho, já passei a cola aqui, dos dois lados, nessa beirada aqui, então agora, vamos começar a colar aqui, tem que ser bem justinho, nessa, onde tem a costura, da emenda do, dos dois tecidos, aqui onde eu raspei, deixa sobrando um pouco, para baixo, onde que vai a sola, e vamos colar bem, bem rente aqui, da, da costura, gente, para ficar, como se tivesse feito, uma costura aqui, porque que tem que passar, só um pouquinho de cola, só uma beiradinha, por causa disso, na hora de você colar, para não colar demais, tá bom, e vamos fazer isso, e colando até, ao final lá, bota pouco já aqui, onde eu estou colando, tem que ir com bastante cuidado, ó, como está ficando aqui, certinho aqui, na costura já, e não precisa passar, a costura aqui em cima, porque nós fizemos, um bom acabamento, de dobra, então, vai ficar perfeitinho, não vai ficar desfiando, nem nada, terminei aqui agora, o finalzinho, aí, eu tenho que deixar, sobrando um pedaço, aqui, eu ainda vou cortar, um pedaço, dessa sobra aqui, para, é, deixando, uma, um pedaço, para dobrar, para dentro, para fazer o acabamento ali, agora, é só começar, passar, passar cola, no restante, devagarinho, e estendendo, o tecido, aqui, eu não vou, não vou passar cola, nos dois lados, vou passar cola, só um lado, vai passando, e já vai colando, que, enquanto a cola está mole, que é para ir colando, não, é, colando bem, não precisa, ser necessário, não é necessidade, de passar nos dois lados, agora, cola, só na beirada, ali, no comecinho, aqui, eu estou passando a cola, vou passar em, em partes, aqui, para, para colar, aqui, eu já passei a cola, numa parte, agora, vamos com cuidado, com uma mão atrás, ali, você vai empurrando, o tecido devagarinho, para ele colar, e não ter perigo, de fazer dobra, o tecido, tem que ir retinho, você vai passando a mão, por trás, olha aqui, já, está lisinho, aqui, essa parte, onde tem cola, já ficou lisinho, falta só um pedaço, aqui, para, agora, nós vamos passar cola, aqui, até onde tem a costura, eu passo a cola, e termino de colar, depois, eu corto a sobra, do tecido, ali, para colar, o outro lado, e, fazer o acabamento, por cima, vamos passar cola, nessa parte, aqui, para terminar, de colar, esse lado, aqui, só o lado, do, da, da bota, aqui, só na parte, da bota, eu estou passando cola, não está sendo necessário, passar no tecido, também, é, porque, essa cola, é muito boa, e, tem que colar, enquanto, está, molhada a cola, daí, ela pega bem, a cola, não tem perigo, de descolar mais, já terminei, de passar cola, e agora, eu vou terminar, de, colar, aqui, com cuidado, para não, não, fazer dobra, tem que esticar bem, a parte de baixo, da bota, também, que é para não, fazer dobra nenhuma, fica bem lisinha, como ela era, aqui, já terminei, agora, é só, recortar, a sobra, do tecido, para fazer, a outra parte, de trás, o outro lado, que falta ainda, ó, agora, é só, vou recortar, bem aqui, o tecido, torrente, aqui, deixando, só uma sobrinha, para, transpassar, o outro lado, do tecido, aqui, e depois, passa cola, nessa beiradinha, aqui, também, já passei, a cola aqui, agora, vou apertar, bem, essa, essa emenda, esse tecido, essa beiradinha, aqui, que é para, ficar bem, coladinho, aqui, para depois, vir com, a outra parte, do, estou cortando, agora, o outro pedaço, aqui, para outro lado, ó, cortando, bem, dobradinho, bem certinho, para sair, bem reta, a costura, para não, não ter dificuldade, na hora, de, fazer a dobra, ali, passar a cola, e fazer a barrinha, agora, o mesmo processo, do outro lado, fazer, essa parte, da cola, aqui, essa beiradinha, aqui, passar a cola, em todo o comprimento, aqui, do retalho, para fazer, aquela barrinha, já passei a cola, vamos dobrar, agora, também, o mesmo processo, do outro lado, ali, fazendo, essa, essa, essa barrinha, aqui, estreitinha, aperta, bem, para ficar, bem, a costura, como se fosse, uma costura batida, bem, bem lisinho, faz, até, o final, da, do tecido, ali, já dobrei, aqui, agora, vamos passar a cola, como do outro lado, também, aqui, fazer, o início, passa a cola, dos dois lados, tanto, na bota, como, no tecido, para dar o início, depois, no meio, da bota, não precisa, passar cola, nos dois lados, só, um lado, é suficiente, faz, fazer isso, nesse lado, aqui, e depois, também, na bota, o mesmo processo, do outro lado, que eu fiz, ali, passando, a cola, só, um pouco, nessa, beirada, aqui, da costura, vou passar, em toda, em toda, essa, essa dimensão, aqui, para depois, estar colando, o tecido, em cima, fazendo, só, esse lado, esse, esse pedacinho, aqui, para não, embolar o tecido, agora, o mesmo processo, que eu fiz, do outro lado, vou colocar, aqui, o tecido, bem, rente, da costura, ali, aonde, tem a costura, onde, eu passei, a cola, e, aí, eu venho, com a mão, colando, apertando, bem, rente, ali, fazendo, essa, essa colagem, até o, até o final, ali, se acerta, bem, a, beiradinha, da costura, para não, ficar, aparecendo, a parte, de baixo, e, vai, colando, por cima, aqui, já, terminando, essa, parte, aqui, aí, você, vai, com a unha, assim, ó, apertando, ficou, perfeitinho, aqui, bem, coladinho, é, aqui, agora, já, tô no finalzinho, aqui, esse pedacinho, aqui, vamos, terminar, aqui, para, para você ver, para ver, como, ficou, aqui, agora, vai, com a unha, aqui, dar, esse, acabamento, pronto, colado, essa, parte, aqui, agora, só, começar, a, passar, cola, aqui, para, terminar, agora, passando, a cola, aqui, nesse, pedaço, aqui, e, vou, passando, aos, pouco, para, não, não, ter problema, de embolar, o tecido, e, fazer dobras, para, ele, sair, perfeitinho, bem, lisinho, aqui, só, esse, lado, não, precisa, passar, cola, no, tecido, agora, porque, eu, vou, passar, cola, e, já, vou, colar, o, tecido, imediatamente, antes, da, antes, da, cola, secar, ela, vai, tá, molhada, então, não, precisa, passar, para, os, dois, lados, agora, novamente, eu, vou, com a mão, por trás, do, tecido, aqui, e, vou, passando, vou, empurrando, o, tecido, devagarinho, aqui, ó, para, ele, ficar, bem, lisinho, para, não, ter, perigo, de, ficar, embolado, o, tecido, faz, isso, até, até, aonde, cola, ficou, lisinho, já, terminei, de, colar, aqui, e, agora, eu, vou, cortar, essas, essa, sobra, de, tecido, aqui, gente, é, por cima, e, eu, não, vou, fazer, dobra, aqui, como, esse, tecido, ele, não, é, de, desfiar, eu, vou, cortar, sobrando, um, pouco, para, transpassar, aqui, por cima, uma, uma, beiradinha, e, passar, cola, para, dar, o, acabamento, cortar, sobrando, um, meio, centímetro, que, transpasse, aqui, ó, por cima, da, onde, eu, passei, a, cola, ali, da, outra, beirada, e, depois, eu, só, passar, cola, aqui, nessa, beiradinha, aqui, ó, uma, beiradinha, bem, pequena, aqui, aqui, tá, cola, e, tá, sobra, aqui, aí, eu, passo, a, cola, nesse, nessa, beirada, aqui, pra, colar, pra, fazer, o, acabamento, vou, cortar, até, o, final, pra, depois, passar, cola, cola, passei, cola, em, tudo, em, beiradinha, agora, eu, vou, com, cuidado, aqui, vou, vou, apertando, batendo, aqui, pra, essa, cola, pra, pegar, bem, cola, e, ficar, bem, bem, certinho, aqui, a, costura, de, fora, fora, ok? Eu, cola, nessa, beirada, mas, agora, só, na, beiradinha, do, tecido, não, na, bota, gente, pra, não, passar, cola, demais, passa, em, toda, beiradinha, um, pouquinho, de, cola, que, é, pra, colar, e, dar, esse, acabamento, passa, até, o, final, pra, dar, e, colar, agora, eu, vou, fazer, o, acabamento, dobrar, aqui, essa, essa, beirada, aqui, pra, passar, cola, e, dobrar, pra, dentro, cortar, esse, lado, aqui, agora, depois, é, só, passar, cola, vou, passar, cola, agora, nessa, beirada, aqui, já, está, dobrando, pra, dentro, pra, dar, o, acabamento, já, passei, passei, a, cola, e, agora, vou, tá, dobrando, pra, dentro, pra, fazer, esse, acabamento, aqui, e, olha, como, ficou, agora, acabamento, pronto, por, dentro, aqui, e, olha, aqui, como, ficou, perfeitinho, aqui, baixo, já, também, já, está, colado, aqui, essa, parte, aqui, eu, não, cortar, cortar, tecido, eu, vou, passar, primeiro, a, passar, cola, aqui, em cima, e, vou, colando, em cima, do, tecido, e, depois, que, eu, recorto, o, tecido, para, mim, saber, exatamente, o, tamanho, que, eu, vou, precisar, porque, eu, não, tenho, ideia, de, quanto, vai, de, tecido, não, tem, um, molde, certo, não, há necessidade, eu, passo a cola, e, coloco em cima do tecido, e, vou, colando, para, depois, eu, não, passei, é, a cola, em todo, em todo, ele, aqui, só, uma parte, aí, depois, que, eu, colar, essa parte, aqui, da frente, aí, eu, passo cola, no restante, ó, só, coloco, o tecido, aqui, e, vai, ajustando, ele, aonde, tem, a cola, depois, é, só, passar, o restante, da cola, e, terminar, de, colar, agora, que, já, sei, aonde, que, vai, dar, o, tecido, então, eu, já, vou, dar, uma, recortada, aqui, tirar, mais, ou, menos, o, tecido, aqui, e, depois, que, eu, passa, cola, no restante, daí, eu, eu, recorto, certinho, para, fazer, o, acabamento, e, agora, já, não, mais, ficar, com, todo, esse, tecido, para, não, me, atrapalhar, aqui, para, trabalhar, aí, agora, é, só, passar, passar, cola, no restante, onde, falta, aqui, estou, ajustando, aqui, o, bico, agora, tem, que, ajustar, bem, aqui, e, cortar, essas, sobras, aqui, de, de, tecido, aqui, aqui, também, vamos, tirar, um, pouco, dessa, sobra, aqui, de, tecido, que, não, há, necessidade, mais, dele, vou, recortar, agora, deixando, só, sobra, aquilo, que, eu vou, colar, para, dentro, para, fazer, essa, esse, acabamento, aqui, passar, cola, e, dobrar, para, dentro, e, aqui, tem, que, dar, uns, cortezinhos, aqui, no, tecido, ó, de, leve, para, poder, acompanhar, essa, curvinha, aqui, senão, não, dá, para, dobrar, ele, para, aqui, passando, a, cola, aqui, nessa, beirada, aqui, passa, cola, dos, dois, lados, tanto, no, tecido, como, na, parte, da, bota, aqui, para, pegar, bem, a, cola, e, deixei, a, cola, secar, um, pouquinho, e, agora, eu, vou, essa, dobra, vou, dobrar, para, dentro, para, dar, esse, acabamento, dessa, beirada, aqui, terminando, aqui, já, de, fazer, esse, acabamento, apertando, bem, aqui, para, ficar, a, costura, bem, perfeita, olha, o, acabamento, como, ficou, com, acabamento, ótimo, agora, eu, vou, passar, cola, nos, dois, lados, na, parte, da, bota, aqui, do, cano, e, na, parte, da, aqui, a, beiradinha, só, só, aonde, vai, a, costura, só, essa, beiradinha, aqui, para, poder, colar, novamente, e, montar, para, poder, montar, ela, volta, já, deixei, a, cola, dar, uma, secadinha, agora, vou, começar, a, montagem, da, dessa, peça, aqui, de, volta, colocar, novamente, vou, começar, por, esse, lado, aqui, ó, bem, no, meio, aqui, que, é, para, poder, acertar, bem, o, restante, para, colocar, bem, aonde, está, a, cola, aqui, só, montar, aqui, vai, ficar, ótimo, bem, perfeito, vou, pôr, aqui, no, pé, de, ferro, e, vou, bater, em, cima, dessa, nessa, beirada, onde, que, tem, a, costura, aqui, para, assentar, a, costura, para, assentar, bem, vai, ficar, bem, bem, colado, bem, assentadinha, a, a, costura, aqui, e, não, tem, perigo, de, soltar, mais, essa, costura, aqui, sem, mesmo, sem, costurar, não, não, solta, mais, isso, aqui, fica, bem, colado, mesmo, que, essa, cola, é, bem, já, passei, cola, agora, em volta, inteiro, aqui, e, em volta, da, da, palmilha, agora, eu, vou, dar, um tempo, dar, um tempinho, dá, para, dar, uma secada, nessa, cola, porque, diferente, da, da, parte, do tecido, ali, da, bota, do cano, aqui, tem, que, deixar, dar, uma secada, para, depois, colar, cola, aqui, nessa, parte, onde, eu, vou, restaurar, e, depois, de, restaurar, eu, posso, já, montar, pessoal, já, secou, a cola, tá, bem, sequinha, agora, eu, vou, montar, novamente, aqui, a palmilha, começando, aqui, pelo, calcanhar, acertando, bem, ele, bem, certinho, ali, para, começar, a montagem, aqui, vou, acertar, aqui, agora, o bico, é, para, não, ficar, depois, na hora, de, terminar, de, montar, ela, acertar, bem, o bico, ali, e, só, ir, acertando, a cola, aqui, e, depois, pôr, no pé, de ferro, e, e, bater, para, pegar, bem, a cola, e, depois, o próximo passo, é, passar, cola, na sola, para, montar, daí, a, sola, aqui, já, coloquei, no pé, de ferro, e, agora, eu, vou, bater, aqui, para, assentar, bem, antes, de, colocar, a, sola, se, não, fizer isso, daqui, na hora, de, colocar, a, sola, não, vai, ajustar, não, vai, ficar, bem, justo, porque, aqui, tem, que, ficar, bem, retinho, bem, assentada, já, bati, bem, agora, eu, vou, passar, cola, em, em, volta, toda, agora, na, sola, toda, primeiro, aquele, esquema, de, passar, na, sola, primeiro, passar, toda, a, toda, primeiro, para, depois, colocar, na, bota, ali, para, marcar, onde, eu, vou, passar, cola, já, secou, a, cola, ó, tá, perfeito, já, bem, bem, sequinho, agora, vou, aplicar, sola, agora, só, bater, no, pé, de, ferro, e, a, bota, tá, pronta, coloquei, aqui, no, pé, de, ferro, e, agora, eu, bater, bem, bater, bico, até, pegar, para, colar, bem, por isso, que, é, importante, vocês, terem, o, pé, de, ferro, e, o, martelo, sapateiro, porque, se, vocês, podem, fazer, uma, bota, um, calçado, desse, vestido, de, pé, pessoal, terminei a bota, olha só, como, ficou, a parte, do, bico, da, frente, aqui, vou mostrar, para, vocês, toda, ela, a, parte, da, frente, ela, ficou, novinha, gente, perfeita, bonita, muito, bonita, vou mostrar, para, vocês, agora, a, parte, trás, que, era, parte, feia, que, tava, era, parte, de, trás, nessa, olha, só, como, ela, ficou, novinha, mostrar, vou mostrar, mais, a lateral, lateral, tava, bem, rasgada, ficou, perfeita, gente, então, é isso, gente, obrigado, curtam, o canal, compartilhem, dá, um joinha, lá, se, gostaram, comentários, eu, aceito, os comentários, as, críticas, os elogios, porque, quando, vocês, fazem crítica, é, para, nosso, para o meu próprio bem, para mim, está sempre melhorando, vou, procurar, melhorar, cada dia, mais, porque, eu, estou, aprendendo, ainda, não, estou, muito, pouco, tempo, fazendo, esse trabalho, é, de, fazer, vídeo, aula, então, não, muita, experiência, ok, pessoal, obrigada, até a próxima. E aí